Não me deixe só Dê-me amor, dê-me amor, dê-me paz na terra Dê-me vida, dê-me vida, dê-me free from burden Dê-me hope, help me go with this heavy load Trying to touch and reach you with heart and soul My love Tempo, 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 mano velho Tempo, 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 mano velho Vai, 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 vai Tempo, amigo Seja legal Conto contigo Pela madrugada Só me derrube no final Madrugada Sou da lira Manhãzinha De ninguém Noite alta É meu dia E a orgia É meu bem Eu não sou mais Em você Deixou Deixou Amor Quando eu estiver triste Simplesmente me abraça E quando eu estiver louco Subitamente se afaste Quando eu estiver bobo Sente um bem Te disparcie Mas quando eu estiver morto Suplico que não me mate Não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo Acabe enfim É tão difícil Olhar o mundo E ver O que ainda existe Pois Sem você Meu mundo É diferente Minha alegria É triste Tantas vezes Você disse Que me amava Tanto Quantas vezes Eu enxuguei O seu pranto E agora eu choro Só Sem ter você Aqui Verdadeiro Larará Derradeiro Larará Não me impede De contar Larará Estou no pé De onde Derararará Limba Birimba Min que diga Taco Larame Cavasta Barriga São Gindão Dão São Vento Grande Homem de Movimento Apoio Marginal Sumiu Na praça Atento Caminhando Contra o Vento Sobre a Prata Capital Eu pude estar Sofrendo Caindo por aí Mas com você Eu fico Muito mais feliz Mais desperto Eu pude estar Agora Sem você Mas eu não quero Não quero Vai lá Por isso Não Vá Embora Por isso Não me deixe Nunca Nunca Mais Por isso Não vá Não vá Embora Por isso Não me deixe Nunca Nunca Mais